Nesta semana o cliente oculto se aventurou no universo da culinária japonesa e fez parada no corredor gastronômico de Campo Grande. A parada foi no restaurante Teiko Cozinha Oriental. O espaço é simples, mas não deixa a desejar. No salão, alguns itens de decoração compõem o ambiente que é climatizado e bem aconchegante. São mais de 60 opções no cardápio, que incluem pratos frios e quentes, sobremesas e até opções de xuxis veganos. Os preços variam de R$ 14 a R$ 156 e a carta de bebidas tem saqueis, drix, sucos, cervejas e refrigerantes. Para conseguir provar um pouco de tudo escolhemos o rodízio completo por R$ 139,90. O valor pago é um pouco salgado, mas analisando a quantidade, variedade e sabor dos pratos, compensa o investimento. Destaque para o ceviche de tilápia, polvo e os sushis de ou que estavam uma delícia à parte. O Teico cobra taxa de serviço de 10% com pagamento opcional, e você costuma pagar a taxa de serviço dos restaurantes. Comenta aí. Um dos pontos negativos é o estacionamento, Avenida Bom Pastor e movimentada e o restaurante não possui estacionamento próprio. Mas diz aí, qual a próxima sugestão que o cliente oculto deve visitar?